O item de número 10, que trata de pedido de reconsideração, interposto pela Eletro-Sul Centrais Elétricas, S.A., em face do despacho número 4171 de 2017, que determinou a recorrente de OVACELESC Distribuição S.A., os valores referentes à remuneração dos investimentos associados às instalações de transmissão necessárias ao atendimento de consumidor e também deu outras providências. O diretor relatou, André Pepitone, e tem um pedido de sustentação oral. Ok, então, na 47ª reunião que realizamos no ano 2017, que aconteceu em 12 de dezembro, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por unanimidade, determinar à Eletro-Sul devolver à SELESC até 19 de março de 2018, 46 milhões aproximadamente, referente à remuneração dos investimentos associados à instalação de transmissão necessária ao atendimento ao consumidor AcelorMittal, recebidos em duplicidade pela transmissora, dentre outras deliberações. A decisão foi consubstanciada no despacho 4.171 de 2017. Inconformada, então, a Eletro-Sul pela carta de 27 de dezembro, protocolizou o pedido de reconsideração, do qual solicitou como preliminar a suspensão do processo, para que eventuais ajustes sejam discutidos e realizados em processo de revisão tarifária periódica. No mérito, pediu que a decisão fosse reconsiderada ou, alternativamente, fossem retificados os cálculos para corrigir erros. E, por meio do despacho nº 6, de 2 de janeiro de 2018, o diretor-geral decidiu não conceder o efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, por entender que não estavam presentes os requisitos da aparência do bom direito e do perigo da demora. Em 15 de janeiro, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria e, em 26 de janeiro, esta relatoria se reuniu com representantes da recorrente. Por intermédio do Memorando 75, de 12 de março, o gabinete dessa relatoria solicitou à SGT manifestação quanto aos argumentos apresentados no pedido de reconsideração. E, após a instrução, a SGT, por meio da nota técnica 57, de 14 de março, apresentou manifestação quanto ao pedido de reconsideração. A recorrente, mediante a carta 16 de março de 2018, protocolada em mesma data pelo sistema de protocolo digital, não consta dos autos o protocolo dos respectivos originais, apresentou o pedido complementar de concessão de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração contra o despacho 4.171 de 2017. E, por meio de despacho de número 612, de março de 2018, o diretor-geral decidiu conceder o efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, por agora considerar presentes os requisitos de aparência do bom direito e do perigo da demora. A SGT, pela nota técnica nº 81, de 9 de abril, apresentou as considerações complementares à nota técnica 57, de 2018, ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Antônio José Linhares, representante da Celesc. Boa tarde, boa tarde aos senhores e senhoras, boa tarde à diretoria da ANEL, na pessoa do doutor Romeu, e estendo também os cumprimentos aos demais membros, ao diretor Tiago e ao diretor Pepitone, o relator desse processo. Bem, a Celesc veio aqui hoje apenas para reforçar o seu pleito, reforçar o seu entendimento do direito que ela tem de ser ressarcida pela Eletro-Sul no montante de 46 milhões. Nós fizemos uma apresentação pequena aqui, rápida até, para que a gente tenha ideia de como se dá esse processo e construímos uma linha do tempo, aqui, uma linha do tempo que iniciou em setembro, lá de 2014, quando, pela primeira vez, a Celesc veio à ANEL, pedindo por parte da ANEL, através de um recurso, o entendimento de aquela indenização que foi feita para a Eletro-Sul, o direito era da Celesc. E aí, iniciou esse processo em 2014, fizemos várias reuniões com a equipe técnica, tentando demonstrar o nosso direito. É um tema, inicialmente, havia controvérsias, porque tem uma característica diferente dos processos, mas viemos ali comprovando o direito da empresa. E aí, em abril, sai a nota técnica 81, e, em novembro, sai a nota técnica 342, de 2017. Basicamente, aí, resumidamente, o que diz a nota técnica, basicamente, é isso aí. Na 81, reconhece o direito da Celesc, que o valor foi pago em duplicidade para a Eletro-Sul, e dá um comando para a Eletro-Sul ressarcir os cofres da Celesc. Na 342, reafirma esse entendimento de que a Eletro-Sul deva devolver a Celesc os valores referentes à remuneração dos investimentos, associados às instalações e transmissões necessárias ao atendimento do consumidor acero-liminal, por ter recebido em duplicidade. Na sequência desse processo, a relatoria do processo vai para o diretor Tiago, que os diretores, no despacho, no 4.171,17, reconhecem o direito da Celesc, definem o valor de R$ 46.319.000, e dão, basicamente, esse aqui é o extrais, esse que eu estou falando, do despacho 4.171, e aí traz a inovação de poder pagar na parcela única, até 19 de março, ou também a possibilidade de parcelamento desse valor, se houver interesse das partes envolvidas, Celesc e Eletro-Sul. Na sequência, a Eletro-Sul entra com o pedido de reconsideração natural, cumprindo a Constituição brasileira, do contraditório para a defesa, ele apresenta um recurso, que é analisado pela área técnica, e também há um despacho da diretoria da ANEL, negando o efeito expensivo do pedido de reconsideração. Feito isso, a partir do momento que a gente já tinha uma decisão e o efeito expensivo do pedido de reconsideração foi negado, a Celesc notifica a Eletro-Sul, informando do valor e da data para pagamento, 19 de março, e também abre espaço para negociação. Bem, paralelamente, isso no dia 14 de 3, tem a nota técnica 57, aonde, basicamente, a diferença dessa nota técnica para as duas que eu citei, basicamente está no ajuste do valor. Era 46, corrigido, 46,319, passa para 46,314, mas mantém-se o mérito do direito da empresa, o direito da Celeste de receber esse valor pago em duplicidade para a Eletro-Sul, e reafirma as demais recomendações do despacho 4171-17. Bem, continuando isso com base nessa nota técnica, nós, então, encaminhamos novamente um pedido, formalizando para a Eletro-Sul, corrigindo o valor, mantendo a data de pagamento, 19 de 3, tendo em vista que ela não foi alterada, e apenas informando o novo valor, em vez de ser 46,319, seria 46,304. A Eletro-Sul faz um novo pedido, retificação, suspensão, efeito suspensivo, porque ela está chegando próximo à data limite de pagamento, esse efeito suspensivo, através do despacho 612, é concedido, e aí, a nota técnica, na sequência, no dia 9 de 4, tem uma nota técnica, a 081, da CGT, novamente, reafirmando aquilo que já havia sido reafirmado nas diversas notas técnicas, inclusive no despacho 4171-17, que é, a Celeste tem o direito, a Eletro-Sul deve ressarcir, porque recebeu o valor em duplicidade, e aí também abre a possibilidade de receber a vista até 19 de junho, aí tem uma alteraçãozinha de prazo, era 19 de março, praça para 19 de junho, e é compreensível, tendo em vista o prazo, e também permite às partes, de comum acordo, se entenderem a possibilidade de parcelar esse valor. Depois de tudo isso, e a gente já ter assegurado, pelo menos até o presente momento, assegurado o direito de ser reacercido desse montante, a gente procura a Eletro-Sul no dia 24 e 4, procura a Eletro-Sul, o problema da Eletro-Sul não seria apenas essa tratativa, teria as outras tratativas, teve eu e o chefe do departamento, o FAB, conversando com os diretores da ANEL, aonde nós tratamos de algumas questões de obras, e também manifestamos o interesse de parcelar o valor de acordo com as condições do fluxo e caixa da companhia. A companhia alega algumas dificuldades, e a gente, de comum acordo, tendo em vista até que tem processos semelhantes nossos na ANEL, que a gente pediu um parcelamento e foi concedido, pressupondo a questão de justiça, de bom senso, nós também falamos para a Eletro-Sul, com base nessas questões, que a gente já tem precedentes na ANEL, que nós parcelamos, a Celeste também tem a dificuldade da Eletro-Sul, e que então aceitaria um parcelamento nas condições do fluxo e caixa da Eletro-Sul. Chegamos na data de hoje, dia 22 de 5, com o julgamento do recurso da Eletro-Sul nesta data. Basicamente, o nosso pleito, aqui na manhã, tarde, do dia 22, é que se mantém a decisão do despacho 471-17, fazendo as alterações do valor fundamentado nas notas técnicas, nas diversas notas técnicas, que alterarem esse valor para 46.304. Então, basicamente, doutor Romeu, doutor Tiago e doutor Pepitoni, o pleito da Celeste, é que se mantenha a decisão do despacho 4.171-17, tendo em vista a fundamentação robusta, forte e coerente da área técnica, bem como o relator na oportunidade do doutor Tiago. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, merece conhecimento o pedido de reconsideração, onde avisa que estão preenchidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse. Quanto ao mérito, senhores diretores, relembra-se que, consoante, consultou do voto condutor do despacho 4.171-2017, as instalações de transmissão objeto contrato com sessão do sistema de transmissão 80510041, celebrado entre Celeste e Eletro Sul, em 17 de julho de 2001, entraram em operação comercial em novembro de 2002 e consistem em dois modos de entrada de linha na substração Joinville em 230 KV, adequação necessária nos modos já existentes na mesma substração e linha de transmissão em 230 KV, circuito duplo, com 48 km de tensão entre a substração Joinville e Vega do Sul. As instalações de transmissão mencionadas são destinadas à conexão da AceloMittal, consumidora cativa da Celesc-D, em janeiro de 2003, iniciaram-se então os pagamentos pela disponibilização das instalações nos termos do CCT. Nota-se que, por considerar que o investimento relativo a tais instalações fora incluído na indenização a ser paga à Eletro Sul, consoante à portaria do Ministério de Minas e Energia de número 580, de 1º de novembro de 2012, a SGT recomendou e a diretoria colegiada decidiu determinar a Eletro Sul que devolvesse à Celesc-D o valor líquido dos ativos em 2012, que atualizados e remunerados até novembro de 2017, equivalia a R$ 46 milhões de reais aproximadamente. No pedido de reconsideração, a Eletro Sul solicitou preliminarmente a suspensão do processo por considerar a redação da nova sétima subclausa da cláusula oitava dos contratos de concessão prorrogados, que assim dispõe, caso detectados erros ou inconsistência nos cálculos de que trata o artigo 15 da lei 12.783, será realizado no momento do processo de revisão da receita anual permitida o ajuste e a compensação devida. Então, no mérito, questionou a devolução da indenização paga com recurso da RGR e da conta CDE diretamente à distribuidora e a manifestação necessária do poder concedente. sustentou que o debate quanto à correção dos ativos e da indenização calculada deveria ser realizado no futuro processo de revisão tarifária periódica da transmissão. Assim, impediu que a decisão fosse reconsiderada ou alternativamente retificados os cálculos para corrigir erros. Deve-se, entretanto, observar que o despacho 4.171 de 2017 não trata de revisão do valor da indenização calculada para a transmissora e também não reforma as exposições do CCT citado. A decisão recorrida visa apenas corrigir a situação de desequilíbrio decorrente do fato não contestado de que os investimentos da Eletro Sul nos ativos do contrato foram pagos amortizados tanto pela distribuidora quanto pela indenização decorrente da Lei 12.783. Então, com efeito, nada há de incorreto ou ilegal nem no CCT nem na indenização calculada haja vista que os ativos não estavam regulamente depreciados ou amortizados. Entende-se, todavia, como inadequado a transmissora receber dupla amortização pelo mesmo ativo. Então, os demais aspectos de consideração foram objeto de análise do próprio voto condutor da decisão recorrida apresentada pelo diretor Tiago do qual a gente reproduz alguns recertos. Destaca-se que a nota técnica 57.2018 analisou os argumentos da transmissora quanto aos valores que teriam sido recebidos pela distribuidora via parcela A para amortização dos investimentos associados aos ativos daquele contrato de concessão de transmissão. E a superintendência apontou, todavia, que o valor a ser devolvido à distribuidora deve-se limitar ao valor regulatório estabelecido pela NEL, ou seja, o valor líquido dos ativos em 31 de dezembro de 2012, que representa aproximadamente 72,46% do investimento associado a essas instalações, uma vez que esse valor foi base para o cálculo da identização paga Eletro-Sul por meio da portaria MME Ministério da Fazenda 580 de 2012. Entende-se que a unidade organizacional tem razão, pois como os pagamentos dos encargos de conexão do contrato de concessão de transmissão foram pactuados por cinco anos e iniciaram em janeiro de 2003, o fato é que em 2012, quando calculadas as indenizações, as instalações disponibilizadas no CCT já se encontravam de fato totalmente amortizadas. Quanto à inclusão de juros remuneratórios de 5,59% ao ano, acumulado entre janeiro de 2013 e novembro de 2017, deve-se observar que nos valores recebidos pela transmissora, tanto via CCT quanto via indenização, portanto, duas vezes, também foram incluídos juros remuneratórios. A SGT, entretanto, por considerar que somente a partir de 7 de agosto de 2013 a amortização dos investimentos das instalações de transmissão dão show de ser incluída na tarifa da CELESC, como pode ser observado na tabela 5 da resolução 1574 de 2013, recomendou que os juros remuneratórios fossem igualmente aplicados somente a partir de agosto de 2013, com o que se concorda. Em relação ao prazo definido pelo despacho para devolver os recursos à CELESC, entende-se que a recorrente não tem razão ao argumentar o recebimento parcelado da indenização 50% aviso e 50% em 30 parcelas mensais. Haja vista que essa forma de recebimento decorreu de opção da própria transmissora, nos termos do artigo 4 da portaria MME 580. Assim, não se verificam razões que indiquem a necessidade de alteração do despacho recorrido pela particular. Dessa maneira, diante dos argumentos e das recomendações apresentadas pela SGT na nota técnica 57 de 2018, julga-se que deve ser dado parcial provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela Eletro Sul apenas para alterar o período de aplicação dos juros remuneratórios e assim decidir que o valor a ser devolvido pela Eletro Sul à CELESC é de R$ 46.304.393. R$ 497,24 atualizados pelo IPCA acumulado de outubro de 12 a março de 18 e remunerado por juros reais de 5,59% ao ano calculado de agosto de 13 a março de 18 Bom, fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48500004248 2016-19 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletro Sul em face do despacho 4.171-2017 e no mérito dá-lhe parcial provimento para alterar o período de aplicação dos juros remuneratórios e assim decidir que o valor a ser devolvido pela Eletro Sul à CELESC é de R$ 46.304.397,24 atualizados pelo IPCA acumulado de outubro de 12 a março de 18 e remunerado por juros reais de 5,59% ao ano acumulados de agosto de 13 a março de 18 e manter os demais critérios do despacho 4.171-2017 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretora então decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletro Sul centrais de eletro S.A. em face do despacho 4.171-2017 e no mérito dali parcial provimento para alterar o período de aplicação dos juros remuneratórios e assim decidir que o valor a ser devolvido pela Eletro Sul a Celesc D é de 46.304.397,24 atualizados pela variação do IPCA acumulado de outubro de 2012 a março de 2018 e remunerado por juros reais de 5,59% ao ano acumulados de agosto de 2013 a março de 2018 e manter os demais critérios sobre o despacho 4.171-2017 próximo item